Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do ano acadêmico de 2019. Então nós temos essa tradição de aulas inaugurais de um pesquisador ou de uma pesquisadora de outra instituição que sempre traz um aporte novo, sempre traz uma abordagem distinta daquelas que nós trabalhamos aqui. No ano passado foi a professora Anabella Busso, professora titular da Universidade Nacional de Rosário e hoje então nós temos o prazer e a honra de receber o professor Adriano Kodato, da Universidade Federal do Paraná, que tem uma longa trajetória de pesquisa, de publicação, de organização de editoração de periódicos. É também coordenador adjunto da área de Ciência Política e Relações Internacionais na CAPES. Há uma extensa lista de publicações, há aqueles que trabalham na área que envolve recrutamento de classe política, regimes políticos, hierarquias sociais, profissionalização, certamente já leram, comentaram e debateram a obra do professor Adriano Kodato. E hoje ele nos traz como aula magna um tópico que me parece relevante, que é uma aula sobre como que se lida, como que se pensa com a análise da produção bibliográfica e o que se pode extrair disso daí. Eu tive o privilégio de dar uma olhada antes nos slides, então fiquei bastante empolgado e gostaria imensamente de agradecer ao professor Adriano Kodato por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje. Muito obrigado e fique à vontade. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço a apresentação, agradeço principalmente o convite do programa. Quando eu recebi o convite eu fiquei em dúvida entre duas opções. Em geral essas aulas de apresentação, essas aulas de abertura de semestre, essa primeira aula, o professor ele opta por um tópico muito geral, em geral opta por dizer para onde o Brasil vai ou para onde o Brasil deve ir, alguma coisa assim. Mas eu escolhi dar uma aula mesmo, eu escolhi um tópico preciso como se fosse a primeira aula de um curso, de uma disciplina e apresentar uma inovação que eu acho que a gente pode introduzir na nossa área, que é a análise sistemática da bibliografia. Isso é muito usado nas ciências médicas, na área de saúde, existem softwares para isso, eu vou expor isso como se fosse uma aula, mas também é uma propaganda dessa técnica e desse método que é a revisão sistemática da bibliografia. Então, como em uma aula mesmo, eu prefiro ficar em pé e ir passando os slides. Basicamente, o que nós fazemos aqui na pós-graduação? No mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, como professores e como pesquisadores. Qual é a nossa meta fundamental e o que a gente julga que dá mais prestígio? É a produção do conhecimento, é a produção de conhecimento novo. Então, o que fundamentalmente a gente escreve? O artigo de pesquisa. Então, produção do conhecimento, produção do conhecimento novo, é a nossa meta, é a meta das dissertações e das teses de vocês e do nosso trabalho como pesquisador. E, em geral, é visto de maneira um tanto quanto surpreendente um outro lado que é igualmente importante, que funciona como pré-requisito para a produção do conhecimento, que é a organização do conhecimento. Então, nesse sentido, o que eu vou falar aqui é sobre os protocolos que a gente poderia seguir para escrever um bom artigo de revisão, um bom artigo de revisão da literatura. A revisão da literatura, tal como a gente aprendeu, pratica, faz até hoje, ela é um ensaio bibliográfico. Um ensaio bibliográfico que, na linguagem técnica, a gente chama de revisão narrativa, revisão da literatura de forma narrativa. E eu vou apresentar aqui uma outra maneira de fazer isso, que é a revisão sistemática. Uma grande contribuição que nós podemos dar no nosso campo, na nossa área, na nossa sub-área, para quem estuda movimentos sociais, relações intergovernamentais, elite política, política externa, é um bom estado da arte, uma boa organização do conhecimento na área. Não é à toa que um dos periódicos com maior fator de impacto na nossa área, ciência política especificamente, é o Anual Review of Political Science. Os três periódicos de maior impacto na nossa área são a American Political Science Review, o American Journal of Political Science e o Anual Review, que é um periódico, um anuário, que apresenta de 15 a 16 resenhas de uma determinada área de conhecimento. A editora ou o editor convida especialistas em temas muito interessantes, muito presentes. Por exemplo, um dos artigos importantes que saiu no último Anual Review foi uma tipologia, uma revisão da literatura sobre voto de protesto. O que é voto de protesto? E aí os autores propõem ali uma tipologia de voto de protesto, uma conceituação de voto de protesto, e vão discutir com a literatura o que é voto de protesto. Então, todo o começo do nosso trabalho, por onde a gente começa, e, segundo esses dois psicólogos aqui, por onde a gente deveria começar para mirar na citação, mirar no impacto, mirar na relevância dos nossos trabalhos, é fazer uma boa, fazer e publicar uma boa revisão da literatura. Eu quero apresentar para vocês, eu vou testar um tema de pesquisa aqui, num buscador de artigos científicos, vou discutir rapidamente o que é revisão da literatura, os objetivos, os tipos, as objeções possíveis à revisão sistemática, as respostas e softwares que auxiliam na revisão sistemática. Eu fiz um exercício a partir de um tweet da Pippa Norris, sobre o crescimento... A Pippa Norris está lançando um livro, essa cientista política de Harvard, está lançando um livro sobre populismos. E ela mencionou sobre o crescimento exponencial da literatura sobre populismo nos últimos anos. Mencionou um tweet e aí eu fui conferir isso. Então, faz de conta que nós temos interesse em saber o que é populismo, o conceito de populismo hoje, de governos populistas, populismos de direita, populismo de esquerda, e a gente consulta numa base conhecida por todos nós, por onde a gente começa, ou começa a pesquisa na biblioteca Cielo, ou começa na Scopus, ou começa no Web of Science. Eu fiz uma consulta, logo que ela publicou esse tweet, em fevereiro, eu fiz uma consulta em março do termo populismo na Web of Science. E apareceram 3.943 referências. Há também uma característica do conhecimento com o qual nós temos que lidar hoje em dia, que é não só a complexidade dos temas, enfim, a gente estuda coisas... Em ciências humanas, a gente estuda coisas que são muito difíceis, muito complexas. A gente tem que lidar hoje com a complexidade tradicional dos problemas da nossa área, mas a gente tem que lidar também com o volume de publicação na nossa área. Então, uma pergunta que vocês se colocam no começo do mestrado, no começo do doutorado é... Ou as perguntas são o que ler, em que ordem, o que é mais importante? E nessa pesquisa, eu pedi, numa busca simples, é uma string de busca simples, populismo, entre aspas, ali no Web of Science, em todas as bases de dados do Web of Science, na coleção principal, entre 1945 e 2019, qual é o perfil da publicação. Então, o tópico é populismo, eu escolhi algumas áreas específicas, porque, como essa palavra é muito genérica também, aparecia em áreas muito distantes da nossa, enfim, aparecia na área de engenharia, eu não sei como é que num artigo de engenharia aparecia a palavra populismo, mas aparecia, mas eu tirei isso, e sobraram 3.284 referências. Mas não é só o volume que é importante, não é só o tamanho da literatura que é importante, é também a sua presença, a sua distribuição pelas áreas. Bom, então, nós poderíamos optar ali por ler os 1.156 artigos de ciência política, o que já é uma tarefa, digamos assim, difícil para um semestre. Mas vejam só, o problema é a característica, é a dinâmica da publicação. Essa é a dinâmica de publicação de artigos onde a palavra populismo aparece, ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave. Vocês reparem que até mais ou menos 2014 era controlável a literatura. Era grande, mas era controlável. Em 2018 foram publicados mais de 600 artigos sobre o assunto. Em 2018. Vejam só, nos últimos cinco anos, foi publicado desse volume, nos últimos cinco anos, 51% desse corpus aqui. Então, nós temos um problema. A gente não só lida com coisas difíceis, mas a gente está lidando com uma literatura cada vez mais incontrolável no tamanho da literatura. Como processar isso? Por onde a gente começa? O que ler? Nesse sentido, aquele ensaio bibliográfico que a gente estava acostumado a fazer, a partir de duas ou três referências básicas, mais a literatura internacional, enfim, aqueles 20 ou 30 textos que nós estávamos acostumados. Nós, quando eu digo, a minha geração, a geração do Arturi, bem mais antiga, a literatura era bastante controlável e previsível. Bom, aqui nós não sabemos o que tem aí. Então, há não só uma abundância de informações, mas estudos, ali, nesses 3 mil estudos, estudos com diferentes tipos de evidência. O que privilegiar? Só uma pergunta desse tipo, se há ou não um consenso sobre esse conceito, se esse conceito pode ser definido, bom, já é uma tarefa quase que impossível lidar com 3 mil artigos numa revisão. Então, este é um problema que nós temos hoje. Qualquer tópico que vocês procurarem vai dar mais de mil artigos. Vocês podem fazer uma string de busca muito específica, por um assunto muito específico, vai ter muita publicação. E eu escolhi uma base que é uma base bastante restrita. O Web of Science indexa só as revistas top de cada área do conhecimento. Se a gente fosse para essas bases mais democráticas, digamos assim, o volume seria maior. Então, vejam só, só na elite da ciência já há esse volume. Como lidar, por exemplo, com essa literatura? A gente pode imaginar que tem uma diversidade de conceitos, uma diversidade de formas de observação e mensuração desse fenômeno enorme. Então, essa é a questão que nós temos para tratar. E aí eu começo a falar sobre o que é revisão da literatura, o que a gente tem feito, o que a gente poderia fazer de melhor, o que a gente poderia importar, tanto da área de políticas públicas quanto da área de ciências médicas, que são as áreas que têm feito revisão sistemática da literatura. A pergunta inicial, a pergunta inicial de qualquer revisão da literatura, então, sabendo, pressuposto aqui da nossa aula, existem dois tipos de abordagem, um é a produção do conhecimento, a outra é a organização do conhecimento. O que eu estou defendendo aqui é que essas duas formas de abordar, tanto a produção quanto a organização, elas têm o mesmo status na ordem de importância. a organização do conhecimento, nós enfrentamos uma dificuldade especial hoje, que é o volume e a sua diversidade. Essa pergunta da revisão da literatura, como é que a literatura, ou como a gente chama erradamente, a bibliografia, porque bibliografia designa tudo o que foi escrito sobre o assunto e todos os assuntos no mundo. Por isso que a gente tem que falar em referências bibliográficas, ou referências, ou literatura. Bibliografia é tudo o que foi escrito no mundo, desde os assírios, me disse uma pessoa da gestão da informação. Então, não usem essa palavra. Bom, essa pergunta, como a literatura, sobre um determinado tema ou tópico, está organizada, ela é muito geral, é muito difícil de ser respondida. Então, por isso que a gente busca nas nossas revisões, ou poderia buscar nas nossas revisões, preencher um gap, preencher uma lacuna de algo, quer dizer, nos nossos artigos empíricos, nos nossos artigos de pesquisa, não artigos empíricos, nos nossos artigos de pesquisa, a gente, em geral, busca, nas teses, dissertações, preencher uma lacuna, algo que não se sabe ainda, que não se conhece bem, ou que se imaginava que se conhecia bem. E, para isso, a gente faz o quê? A gente faz uma revisão da literatura em um estado da arte. Bom, se a gente tornasse essas questões um pouco mais complexas, a gente chegaria a quatro temas que orientam a revisão da literatura. Primeiro, quais são os autores fundamentais de certo campo de estudo? Quais são os autores fundamentais que estudam populismo? No mundo, naqueles 3.500? Como é que eles estão relacionados entre si? Por tema, populismo de esquerda, populismo de direita, por nível de evidência, por conceituação, por proximidade de escolas e abordagens? Quais são as ideias fundamentais desse campo de estudo? E como elas estão relacionadas entre si? Isso que é o fundamental é, numa revisão da literatura, propor e descrever, essencialmente, a relação entre as coisas. É comum quando a gente examina teses de doutorado, dissertações de mestrado e até artigos científicos. Eu fui editor de uma revista durante 25 anos e é comum, na parte da revisão da literatura, ou resenha de livro, que é mais ou menos resenha de livro, resenha de artigos, que é mais ou menos uma visão pessoal sobre o assunto, ou pior, que é bibliografia comentada. O que é uma bibliografia comentada? É uma lista de títulos em que se vai comentando um a um, sem relação nenhuma entre eles, se esquece isso e aí se apresentam os dados. É mais ou menos assim que funciona, ou tem funcionado grande parte dos trabalhos científicos que eu já li no passado. Então, uma coisa é resenha de livro ou artigo, que é uma visão pessoal, uma visão crítica sobre um trabalho, um conjunto de trabalhos. E outra coisa é uma bibliografia comentada. Uma bibliografia comentada é uma lista de referências, uma lista de livros, em que são resumidas as ideias fundamentais e é feita ou não uma observação, mas não tem relação entre si. Numa revisão da literatura, o que a gente procura? A gente procura estabelecer uma relação, uma conexão entre os trabalhos. Então, o desafio é uma conexão entre esses 3 mil e poucos trabalhos sobre populismo. Como fazer isso? Para vocês se situarem, o que eu estou chamando aqui de bibliografia comentada, no site da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, tem lá uma biblioteca específica, tem lá uma área que é uma biblioteca de estudos de América Latina, de estudos de história política, sociologia, economia da América Latina, e ali eles contratam, eles convidam, contratam especialistas que, como a Biblioteca do Congresso recebe todas as obras publicadas todos os anos, então é preciso ter especialistas para fazer uma organização desse material. Então, o que chega de ciência política, eles convidam um latino-americanista e ele vai lá apresentar, vai lá fazer uma recensão, vai lá fazer um comentário da literatura. Então, tal livro que saiu, fala isso, a minha opinião sobre esse livro é esta, o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro e assim por diante. Então, resenha lá uns 40 livros e dá uma notícia sobre o que tem saído sobre ciência política na, ou sobre, ou da América Latina. Mas isso não é revisão da literatura. A revisão da literatura, ela envolve quatro questões bem mais ambiciosas que essa. Envolve uma questão que diz respeito à estrutura intelectual de determinado campo de estudos, os temas, os problemas, os métodos dessa literatura, então, sobre o populismo. Qual é a estrutura intelectual desta área de ciência política que estuda populismo? Como é que está a organizar essa comunidade científica? Quem são os autores principais? Qual é a hierarquia entre os autores? Qual é a relação entre os autores? Qual é a relação de produção e consumo? Qual é a relação de citação entre os autores? Ao longo do tempo, como é que isso, que é a terceira, a quarta questão, qual é a dinâmica da estrutura conceitual de uma área de conhecimento? Naquele gráfico que eu mostrei, que começa em 54, se não me engano, bom, ali tinha uma discussão sobre o que era populismo. Hoje, naqueles 600 artigos de 2018, tem uma outra discussão sobre o que é populismo. Bom, como abordar isso? E como é que essas estruturas intelectual, conceitual e científica se desenvolveram ao longo do tempo? Então, o que eu estou apresentando aqui não são questões que nós devemos enfrentar em uma revisão de literatura. São questões que a gente enfrenta quando a gente começa a estudar um assunto que a gente conhece pouco. Enfim, é o trabalho inicial de qualquer tese e dissertação. Quem é o autor ou a autora mais importante? Quem é o livro ou o artigo mais importante? Como é que isso dialoga com os trabalhos anteriores? E como é que a gente organiza isso num texto de 40 páginas de uma revisão coerente? Então, acho que a gente pode listar os principais objetivos de uma revisão da literatura. O objetivo mais geral é identificar quais são as obras fundamentais. Quais são os artigos ou livros, capítulos, coletâneas, papers de congresso, fundamentais sobre aquele assunto. O que é fundamental sobre populismo, presidencialismo e coalizão, relações intergovernamentais, política externa do Brasil, sobre esse tópico? Quais são os autores básicos, quais são os novos autores, quais são as ideias fundamentais, quais são os argumentos dessa literatura, quais são as metodologias utilizadas, por exemplo, para mensurar populismo, para entender a relação entre executivo e legislativo, qual é a proxy, qual é a unidade de observação fundamental nos artigos selecionados. O que falta estudar? Porque, na verdade, o nosso artigo empírico, aquele artigo de pesquisa, estou falando aqui do artigo de revisão, mas no artigo de pesquisa a gente vai preencher uma lacuna. Bom, então o trabalho de revisão da literatura é principalmente, por isso que eu destaquei aqui em vermelho, um trabalho de identificar a lacuna da literatura e contextualizar o nosso estudo específico, a tese e a dissertação, nessa literatura. Então, todos esses são, todos esses objetivos aqui, são objetivos, digamos assim, inescapáveis, mas os fundamentais são esses, identificar as lacunas e situar o nosso trabalho diante da literatura. Tipos de revisão da literatura. Vejam só. A revisão da literatura, ela pode aparecer na introdução de um artigo, o artigo padrão, introdução, revisão, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusões, conflitos de interesses, agradecimentos e bibliografia, referências. Bom, pode aparecer na introdução de um artigo, pode ou deve aparecer como no balanço obrigatório que a gente faz na tese e na dissertação, no ensaio final das disciplinas que vocês vão fazer, ou ser um artigo de revisão. Então, vejam, como introdução de um artigo e balanço de tese, e balanço bibliográfico em tese e dissertação, ela é parte de um trabalho maior. Aqui, como um ensaio final da disciplina em que o professor solicita, bom, qual é o estado da arte sobre determinado assunto, ou o artigo de revisão, que é o nosso assunto aqui, ela é o próprio trabalho científico. Só que aqui, na introdução do artigo e no ensaio final, ela é necessariamente seletiva. Então, o nosso artigo de pesquisa, ele tem um objetivo, e a gente seleciona o que dá para falar, o que dá para falar em 8 mil palavras, que é a extensão básica de um artigo científico na nossa área, 8 mil palavras. Bom, então a gente tem que ser muito seletivo e indicar o que é mais importante. Já na tese e na dissertação, aí a abordagem tem que ser exaustiva da literatura. Então, o desafio é o que, eu não vou dizer tudo o que foi escrito sobre o assunto, porque vocês viram o volume que nós temos que enfrentar, mas é o que de mais importante, mas também uma revisão bastante abrangente. Aqui é a organização básica de um artigo científico. A introdução, a revisão da literatura que segue a introdução, os materiais e métodos, as fontes e a metodologia como se trata, os resultados empíricos, a discussão e a conclusão. Tanto na discussão quanto na conclusão tem um diálogo com a literatura, mas ali aquela revisão da literatura é muito específica. Ela já é o resultado de um grande trabalho de depuração. Mas nós estamos interessados no artigo de revisão, no próprio artigo de revisão. E aí nós temos três maneiras de fazer isso, que é a revisão narrativa, a sistemática e a meta-análise. Só dá tempo de eu falar sobre a sistemática aqui. Qual é a nossa tradição? Qual é a tradição em ciências humanas, em ciências sociais, em ciência política e relações internacionais? A revisão narrativa. E a revisão narrativa segue, em geral, uma questão que é muito ampla, do tipo o que é o populismo na literatura de ciência política hoje. Uma questão sobre a topografia dessa literatura. Qual é a topografia ou a geografia geral dessa literatura? Então é uma questão muito ampla, que não segue uma metodologia estrita para selecionar os artigos. Em geral, se vocês forem consultar os trabalhos publicados na nossa principal referência de revisões bibliográficas, que é a Revista Brasileira de Informação Bibliográfica, BIB, publicada pela Ampox, 90%, 99% das revisões são revisões narrativas da literatura e o autor não apresenta exatamente como é que ele selecionou os protocolos de seleção, os critérios de seleção daquela literatura. A gente confia porque é uma espécie de conhecimento perito, é um conhecimento especializado. A gente acredita que o autor é especialista naquele assunto e que ele selecionou as coisas mais importantes que nós devemos ler, segundo o seu resumo, segundo a sua crítica, segundo a sua organização. E também não segue uma metodologia fixa para analisar os artigos. Analise, em geral, os argumentos fundamentais. Já na revisão sistemática, a revisão sistemática é algo diferente. Ela não é nem mais, assim, hierarquicamente mais, e nem ela é propriamente um avanço. Mas ela é diferente da revisão narrativa. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que declarar qual foi a nossa estratégia explícita. E eu vou exemplificar aqui, já que se trata de uma olona. Qual foi a nossa estratégia explícita para selecionar aqueles artigos ou livros que nós resolvemos resenhar, discutir e relacionar entre si. Então, a gente tem que escrever isso. Por quê? Porque uma revisão sistemática, ela tem que apresentar os protocolos e os protocolos têm que ser reprodutíveis. como num artigo científico, em que hoje, praticamente, no futuro, é uma orientação, por exemplo, para os periódicos que estão na Cielo, todos os periódicos da Cielo, na nossa área, Ciência Política e RI, a partir do ano que vem, ou de 2021, para publicar os artigos, nós vamos ter que publicar também o banco de dados. E vamos ter que publicar também o protocolo para entender o banco de dados, para que se garanta a reprodutibilidade dos experimentos, das análises. E a revisão sistemática tem isso de peculiar. Você tem que dizer qual foi exatamente a sua estratégia de busca, a sua string de busca, naquela lógica booleana de busca, and, or, parentes, aspas, cifrão, asterisco, etc. Em que momento você buscou, que bases você buscou, o que você selecionou, o que você deixou de fora. Então, essa estratégia explícita envolve, ou implica, ou exige declarar o que foi excluído, o que foi incluído, e por que foi excluído e por que foi incluído determinada literatura. Então, essa é uma diferença fundamental. Na revisão narrativa, nós confiamos no autor, nós confiamos no conhecimento perito daquele especialista sobre determinado tópico. Então, ele selecionou aquilo. Como na revisão sistemática a gente tem que lidar com um volume muito grande, e não só com o que o perito conhece, a gente tem que lidar com aqueles 3 mil artigos lá sobre populismo. A revisão sistemática tem que garantir que o máximo de coisas seja incluída. E não aquilo que o perito acha mais importante. Então, essa é uma característica importante da revisão sistemática. A revisão seja abrangente, compreensível, como se diz em inglês. E os artigos sejam analisados por um critério comum para garantir a comparabilidade entre eles. Então, se escolhe, por exemplo, se analisar o tipo de evidência em 150 artigos, ou o tipo de teste estatístico, ou o argumento fundamental, ou o universo estudado. Então, essa é uma diferença. Enquanto a revisão narrativa está preocupada com teses e argumentos, na revisão sistemática a gente, por exemplo, elege uma maneira de abordar. Por exemplo, eu participei de um debate na Ampox no ano passado sobre como se faz revisão da literatura. E apresentei um pouco essas ideias aqui para o choque dos meus colegas de bancada aqui. No dia anterior, eu estava assistindo a palestra, uma daquelas palestras importantes de professores importantes da área, e aí um cientista político disse o seguinte, olha, o que falta na ciência política do Brasil é fazer sociologia política. Por quê? Porque ele achava que ciência política é sociologia política ou não é nada. Eu fiz um estudo exploratório para um trabalho que eu estou escrevendo com um colega aqui do Rio Grande do Sul, um trabalho que eu estou escrevendo sobre a ciência política da América Latina, a partir da publicação em 26 periódicos, é uma análise de 12 mil artigos. Mas não, eu não vou ler 12 mil artigos, é uma análise cientométrica de 12 mil artigos. Mas o que me interessava ali era expor, no caso, selecionar quais são os 10 artigos mais citados. Os artigos têm mais de 100 citações nos últimos 10 anos. Por exemplo, um critério, um critério objetivo, quais são os artigos mais citados, que têm mais de 100 citações nos últimos 10 anos. Você pode dizer, é um critério absolutamente arbitrário, é verdade, mas eu estou declarando eles, eu estou declarando eles. E aí, para a surpresa, para a minha surpresa, os cinco primeiros artigos mais citados eram artigos de sociologia política. Eram artigos que abordavam os temas de sociologia política. Tinham três artigos, entre os cinco mais citados, sobre a influência do Bolsa Família no voto. Um sobre o movimento social na Nicarágua e outro, esqueci. Então, vejam só, não falta sociologia política na ciência política. Aliás, os mais citados são de base social do voto, que é, ou perfil social do eleitor, que é um tema clássico de sociologia política. Então, esse tipo de análise evita também essas grandes generalizações que a gente tende a fazer com base no nosso conhecimento perito, mas que é muito limitado. Como hoje a gente não só se beneficia do Web of Science, dos copos, etc., mas hoje a gente tem que lidar com 3 mil artigos sobre um tópico determinado, a gente precisa sistematizar. E é nesse sentido que a gente sistematiza. Eu não vou falar muito da meta-análise, porque a gente ainda não consegue fazer meta-análise. O que é meta-análise? Meta-análise é um tipo de revisão sistemática, mas que compara estatisticamente os resultados quantitativos sobre o mesmo experimento, o mesmo grupo de controle, o mesmo medicamento. Então, digamos assim, que a gente tivesse... Eu vou dar um exemplo da minha área. Então, eu estudo políticos profissionais, estudo carreira política, processo de profissionalização política. Então, digamos que a gente tivesse a sorte de ter 12 artigos estudando a mesma legislatura, com essa mesma questão, sobre condições de profissionalização política, e que os 12 artigos utilizassem testes estatísticos, e a gente deveria, então, na meta-análise, comparar os resultados quantitativos a partir desse esquema aqui, que é um forest plot, que é uma plotagem de dados, aqui está melhor explicado, em que a gente compara os p-valores, ou, melhor dizendo, os odds ratio, os fatores de risco, se aproximam mais ou menos do ponto fundamental aqui, do ponto comum dos estudos. Estudos que encontraram coisas diferentes, coisas mais próximas, coisas mais significativas, medidas mais significativas. Eu não vou ficar nesse ponto aqui, porque, além de ser complexo e nos desviar da aula, a gente não consegue fazer isso. A gente não tem 12 estudos sobre o mesmo tópico, exatamente sobre a mesma legislatura, que usa testes estatísticos, e tem resultados estatísticos comparáveis. A gente ainda não tem isso. Existem duas, digamos, duas multinacionais, ou duas organizações, que produzem revisão sistemática, que tem como objetivo fazer revisão sistemática da literatura. A colaboração Cochrane é uma colaboração voltada para a área de saúde, que compara sistematicamente, encomenda, e tem lá um protocolo. Vocês entraram no site, tem lá uma maneira padronizada de fazer revisão da literatura. Tem lá um formulário para fazer revisão da literatura. Isso é importante, porque eles comparam, por exemplo, eficácia de determinados medicamentos. Então, um medicamento que cura, sei lá, zika vírus, orientado para tratamentos de zika vírus. Bom, isso foi testado num grupo de controle, é um estudo de caso, um grupo de corte, um experimento randômico com pacientes. Bom, então, enfim, tem que se comparar o efeito desse tratamento, o efeito desse medicamento, comparar essas coisas entre si. Então, o que a colaboração Cochrane faz é disponibilizar gratuitamente centenas de revisões sistemáticas. E lá tem formulários muito úteis para a gente organizar a nossa revisão sistemática. E a colaboração Capbell é uma dessas multinacionais de ciências sociais especializada em revisões de literatura em políticas públicas. Então, hoje, políticas públicas têm que ser baseadas em evidências. Se dá certo ou não dá certo, o quanto o dinheiro foi aplicado com quais resultados, quanto tempo demora para alcançar determinado resultado, comparações internacionais da mesma política pública, comparações em regiões da mesma política pública. As análises sistemáticas de literatura foram disponibilizadas na colaboração Capbell. Estudos de política pública, por exemplo, de controle de violência entre grupos de jovens. Então, lá tem um estudo sobre grupos de jovens em cinco ou seis países. E ali tem sobre mediação de conflito em escola. O que funciona para mediação de conflito em escola de altos índices de violência? Tem lá uma recensão bibliográfica que diz o que funciona e o que não funciona. O que funcionou e o que não funcionou. Recentemente teve uma polêmica importante sobre liberação de posse de armas. Bom, um economista, um aluno doutorado, que faz doutorado em economia na Unicamp, fez uma revisão sistemática da literatura de 46 estudos que mediam se mais armas geravam mais violência ou menos violência. Mais defesa individual ou mais assassinatos. Então, política pública baseada em evidência hoje não pode prescindir de análise sistemática. E análise sistemática, na verdade, serve inclusive para testar uma hipótese. A liberação de posse ou porte de armas aumenta a violência. Minha hipótese. Países que liberam, para formular a hipótese de uma maneira correta, países que liberaram o porte de arma aumentaram os índices de violência interpessoal. Vamos testar isso. 46 estudos sobre o mesmo assunto e comparar os resultados. É isso que os estudos da colaboração Campbell fazem. Bom, então, características da revisão sistemática. Tratar de um tópico ou de uma questão bem específica. Então, não é o que é populismo. É quais são as condições de emergência dos populismos de direita no leste europeu e na América Latina. Ponto de interrogação. Condições de surgimento. Ou como se tem estudado, como se define e se mensura populismo nos estudos recentes, isto é, 2017, 2018, em função dos populismos de direita e de esquerda. Então, revisão sistemática não é como está organizada a literatura, mas ela está voltada para uma questão específica. Pesquisa uma literatura definida de antemão a partir de uma ou mais bases de dados, porque a gente pode combinar também essa pesquisa populismo na Scopus, na Cielo, no Crossref, que é a base que confere o DOI aos artigos. Então, todos os artigos que têm DOI estão nessa base. É fundamental também fazer a pesquisa, que ela é bem mais abrangente que Scopus ou Web of Science. E a gente pode combinar bases de dados na busca. E aí, é preciso, como eu já mencionei, ter um critério bem definido de que estudos incluir, que estudos excluir. E uma exposição clara dessas decisões com base em fluxogramas. Os artigos cada vez têm que ser mais curtos, cada vez as revistas têm menos... Quer dizer, a gente cada vez tem menos tempo de ler 3 mil artigos. Então, artigo de 12 mil palavras, aqueles artigos de 60 páginas, dificilmente a gente chega no final. Então, isso que nós chamamos na editoração científica de elementos flutuantes, cada vez são mais importantes. Então, aqui, olha. Número de estudos encontrados com aquele critério de busca, 3.200 e tantos. Número de exclusões devido à língua, ao escopo ou às diferentes razões. Bom, eu só vou ler artigos em português. Ou eu vou ler artigos nas línguas que eu sei. Português, espanhol, inglês, francês, italiano... Não que eu saiba todas as... Eu só exemplificando. E vou tirar os artigos em russo, em alemão, em ucraniano, porque não dá. Então, estão lá nos 3.200, estão lá e eu posso excluir pela língua, por exemplo. Eu só quero estudar artigo em periódico, porque artigo em periódico tem mais circulação internacional do que paper em congresso, livro que não está disponível, livro a biblioteca tem que comprar, é muito difícil piratear lá naqueles sites russos. Então, o Sci-Hub, eu tenho toda a biblioteca de artigos do mundo, a dois segundos de mim. Então, eu escolho só artigos. E eu excluo e explico as razões por que excluo. E aí, chego a um determinado número, daqueles 3.000, eu chego a 1.500. Bom, muito bem. E agora? Agora, dois ou três ou quatro pesquisadores se reúnem para ler os resumos ou ler os títulos e excluírem esses resumos e os títulos. Tem sites em que a gente importa todos os resumos e títulos online e as pessoas vão trabalhando ao mesmo tempo e dizendo, ó, este entra, este não entra. Quer dizer, qual o nosso objetivo? Nosso objetivo é entender como se mensura o fenômeno eleitoral do populismo de direita. Bom, esse artigo entra, esse não entra. Como tem mais de um classificador, a gente tem que fazer uma medida de similaridade de classificação, que é um índice capa, que é o índice de concordância entre as pessoas. Então, também, outra característica da revisão sistemática é que ela é feita em equipe, que é mais ou menos o que a gente tem escrito. Na ciência política, eu fiz um estudo recentemente, até 2016, na nossa área, quando a gente seleciona os principais periódicos da nossa área, seis periódicos que estão no extrato A2 e A1, 60% dos artigos em 2016 tinham mais de um autor em ciência política. Em RI, não chegava a 20%. Em sociologia, não chegava a 10%. Em ciência política, a gente já trabalha predominantemente com mais de um autor. E revisão sistemática, é indicado trabalhar com mais de um autor, porque tem que justificar, porque excluiu ou incluiu determinado artigo com base em mais de um julgamento. E aí, se inclui ou exclui, segundo outros critérios, e aqui, só para vocês terem uma ideia, foram selecionados, em princípio, 2.869 artigos. E foram excluídos estudos duplicados, foram analisados os resumos, foram excluídos. Aqui todos os critérios. E a revisão sistemática é sobre 16. Porque como a nossa revisão tem uma questão muito específica, você não vai lidar com milhares de artigos. Nesse fluxograma aqui, você combina coisas, você combina fontes de referências. Por quê? Nem todas as referências, elas entram pela busca automatizada lá na base do Web of Science ou da Scopus. Você pode perguntar para o seu orientador também, quem é o mais importante? Ou quem são os livros que eu devo ler? Ou os artigos que não apareceram aqui na minha busca? Então você inclui ali, você explica que você incluiu à mão outros textos. Aqui nós partimos de, por exemplo, busca no Google Acadêmico. Ela é sempre interessante e decepcionante, porque olha, apareceram aqui nesse artigo 48.300 referências ou entradas no Google Acadêmico. E aí, com os critérios de inclusão e exclusão, você chegou a 23. Então, 23 foram analisados. Então, não vamos desistir só porque a busca deu 3.200. Mas a gente tem que explicar como a gente chegou nos 23. Olha, aqui, nesse fluxograma, 142 resultados foram analisados, título e resumo, e só foi retido aquilo que era consenso com o segundo revisor, o segundo autor que selecionou ali. Então, só entrou o que era consenso. E aí, na estrutura da revisão sistemática, também você deve explicar exatamente quando você fez a busca, quais foram os critérios de busca, quais foram os softwares usados na análise, quando se trata de uma análise que combina a cientometria, quais foram os resultados que você vai expor e os principais achados. É fundamental que os principais achados estejam na introdução. Dificilmente a gente lê mais que a introdução e as tabelas dos artigos. É fundamental que os resultados estejam na introdução. E este autor da Combo, não sei se pronuncia assim o nome dele, ele acabou de publicar na Political Studies Review, agora em 2018, esse artigo, Revisão Sistemática em Ciência Política, o que essa abordagem pode contribuir com a pesquisa política. Eu li esse artigo recentemente, já estava empolgado com a revisão sistemática, e aí veio só reforçar o meu entusiasmo, porque ele defende mais ou menos isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, é interessante, é possível, e é inexplicável que a ciência política, que imita tantos protocolos, principalmente, por exemplo, da economia, não tenha ainda imitado esse protocolo da área de ciências da saúde. E é interessante, aqui no Brasil, que a gente tenha muito pouco estudo em política pública que faz comparação sistemática da literatura. Esses estudos da colaboração Keper, eu fui olhar, tem muito pouco autor brasileiro. Eu não encontrei, fiz uma pesquisa ontem à noite para trazer o dado para vocês, eu não encontrei estudo sobre política pública do Brasil, ou sobre o Brasil na colaboração Keper. Deve ter, mas eu não encontrei, não é uma primeira busca. Bom, primeiro, sistemático reviews, né? São positivistas e inúteis, positivistas porque é muito cientificista, é muito amarrado em critérios objetivistas, enfim, vocês conhecem essas palavras. Objetivismo, cientificismo, positivismo. E no limite elas são inúteis porque elas reúnem uma quantidade de estudos que tem pouca... Elas desvalorizam o trabalho qualitativo. Porque como revisões sistemáticas estão preocupadas, ou como meta-análise está preocupada em comparar estatisticamente estudos quantitativos, se atribui também à revisão sistemática um desprezo pelos trabalhos qualitativos. Mas em absoluto, em absoluto, nós podemos selecionar naqueles 3 mil sobre populismo só estudo de caso. E só estudo de caso único. Só estudo de caso Brasil, Turquia, Ucrânia, quem mais? Hungria, Ucrânia, Hungria, enfim, essa turma aí que vocês conhecem. A gente pode selecionar só estudos de caso de N igual a 1. Então não é só estudo quantitativo. Então revisão sistemática não é só sobre estudo quantitativo. E elas são frouxas teoricamente, quer dizer, não tem um problema teórico. É só uma exploração ou cientométrica, uma exploração muito positivista, entre aspas, da literatura. E o que esse autor contra-argumenta? Primeiro que não é preciso estabelecer uma hierarquia entre os tipos de evidências para incluir estudos na base de artigos. Digamos assim, na hierarquia dos estudos de saúde, da área médica, quais são os estudos que têm maior poder de generalização? Sai os clínicos controlados, randomizados. Você dá um remédio para um grupo de pacientes, remédio que funciona para um grupo, que não funciona para o outro, controla isso, controla o experimento. Mas no caso da ciência social, você pode utilizar vários tipos de evidência. Inclusive evidência nenhuma. Você pode incluir, eu quero incluir na minha revisão sistemática, todos os estudos que não trabalham com evidência, só com opinião. Por exemplo. Então não há uma hierarquia, a gente só deve incluir um tipo de estudo. Ou estudo quantitativo, ou estudo de coorte, ou estudo comparativo de mais de dois, quatro, cinco casos. Uso de trabalhos qualitativos depende da questão que você coloca para a sua revisão. Então você não precisa, há revisão sistemática, não há revisão que exclui trabalhos quantitativos por que a meta-análise lida com trabalhos quantitativos. Depende da sua questão. Se a sua questão for sobre pork barrel, se a sua questão for sobre conexão eleitoral. Tem muitos estudos importantes de conexão eleitoral na área de antropologia política. Bom, eu quero entender isso aqui. Não são estudos quantitativos. Depende do que você quer saber. E revisões sistemáticas não são teoricamente frouxas, porque justamente elas podem ir na literatura para testar algumas generalizações importantes de estudos de teoria política normativa. Por exemplo, participação política. A democracia participativa é sempre preferível à democracia representativa. É uma visão de mundo e é um pressuposto de algumas teorias políticas da democracia. Vamos estudar, então, sistematicamente, estudos empíricos sobre democracia participativa com evidências. Essa é uma maneira de testar o alcance dessa proposição normativa. Democracia participativa é sempre melhor do que a representativa, ou mais eficaz, ou envolve mais gente. Revisões sistemáticas podem testar e comparar, por exemplo, questões muito precisas do tipo cotas. Funcionam? Cotas para mulheres. Funcionam ou não? Você seleciona países com lista aberta, países com lista fechada, estudos de ciência política, que têm diferentes maneiras, diferentes sistemas eleitorais e compara os resultados alcançados nesses estudos empíricos. Então, você pode testar proposições normativas, pode testar proposições empíricas. E aqui, olha, existem dois softwares interessantes para a gente usar. Um é esse Review Manager, que é o software da colaboração Cochrane, daquela de medicina. Esse software aqui é indicado principalmente para fazer aquele force plot, aquele gráfico floresta, para meta-análise. Ele é muito bom, esse software aqui, para quem vai fazer meta-análise. Serve para revisão sistemática, serve para revisão narrativa, mas ele é indicado para meta-análise. E esse laboratório de pesquisa em engenharia de software da Universidade de São Carlos, criou um software chamado Start, State of Art, para automatizar a análise sistemática. Por que automatizar? Porque algumas tarefas são muito específicas, ou alguns protocolos são muito fixos. Você tem que, na revisão sistemática, mostrar qual foi a string de busca que você utilizou. Para alguém pegar essa string e poder repetir a sua busca. Você tem que mostrar quais são os critérios, declarar aqueles fluxogramas, critérios de exclusão e inclusão. E o que o Start faz? O Start vai automatizando esses passos. Então, por exemplo, o que o Start faz? Ele ajuda a ver quais são os estudos que estão duplicados na base, porque você faz uma pesquisa, Scopus, Google Acadêmico, Web of Science, junta tudo. Bom, o que o software faz? Ele tira as duplicatas. Você definiu anteriormente que você não quer estudos de caso. E aí você lê lá o resumo, você e os seus mais dois ou três colegas, e vão excluindo aqui dentro do software. E mais, o que esse software faz de interessante? Você lá no começo definiu que no seu estudo precisa ter dez ou doze, nesses resumos, títulos, palavras-chave, tem que ter dez ou doze ou oito termos fundamentais. Por quê? Quando a gente trata com três mil artigos, nós temos que criar esses expedientes. E o que este software faz? Ele hierarquiza os estudos pela incidência dessas palavras-chave que você definiu. Então ele vai dizer o seguinte, olha, este estudo aqui tem 90% daquelas palavras-chave que você escolheu. Esse tem 89%, esse tem 88%. Ou seja, comece a ler por aqui. Nada substitui o trabalho e a leitura. Nada substitui. É só, como vocês estão acostumados, a lidar todo dia com esses softwares. E graças a Deus não é em R isso. Você não precisa entender de programação. Porque na ciência política o negócio está tão maluco que as pessoas já estão aprendendo linguagem de programação, Python, para trabalhar, criar robô, não precisa. A gente pode ainda ficar nessa interface aqui, visual. Então tem um certo fetichismo de software difícil. Vocês devem saber isso. Quem sabe o software mais complicado. E esse é um software bem tranquilo de usar. Tem tutorial no YouTube e tal. Resumindo. Revisão narrativa, visão geral sobre o campo de estudos, sem protocolo de seleção. Sistemática, visão detalhada sobre o campo de estudos. Uma questão específica com protocolo de seleção. Meta-análise, comparação dos resultados quantitativos e protocolo de seleção de trabalhos. Bom, então, nesse sentido, nós criamos lá na Universidade do Paraná um laboratório de análise do campo científico, em que a gente tem trazido a revisão sistemática e combinado a revisão sistemática com cientometria, com análise cientométrica dos estudos, aqueles mapas de palavras-chave, de autores, aqueles gráficos de rede, que vários softwares de análise cientométrica, bibliométrica fazem. Então, eu acho que, em função do volume da literatura, da dificuldade, da especialização do nosso trabalho, da colaboração, a gente poderia, sem deixar de fazer revisão narrativa, também começar a fazer revisão sistemática para enfrentar questões muito específicas nas nossas sub-áreas de trabalho. É isso. Obrigado. Enquanto o pessoal toma coragem, eu vou fazer uma pequena provocação. Na área da história, que é uma área próxima, porém distinta, da nossa, existe um campo, já virou uma sub-disciplina, que é a área de historiografia, que iniciou fazendo uma espécie de história da história, depois acabou fazendo uma inflexão em torno dos estudos sobre narrativa, e que acabou, realmente ela começa como uma espécie de, um esforço para preparar, para a identificação do gap, mas acabou virando uma sub-área, um campo específico, com questões que acabaram se descolando do objeto inicial. Será esse o rumo que se coloca aqui? Uma nova sub-disciplina dentro do campo da ciência política? Ou a gente tem apenas uma ferramenta? Então, aqui nós temos um risco e uma oportunidade, para se falar assim, bem como político, um risco e uma oportunidade. Eu acho que um risco é encaminhar a disciplina para ela ficar exclusivamente pensando a si mesma. Então, quer dizer, é importante, tem um número especial, tem um call for papers da Brazilian Political Science Review, sobre história e perfil da ciência política na América Latina. A revista aqui das ciências sociais da PUC, do Rio Grande do Sul, que se chama Civitas, a Civitas acabou de encerrar um chamado para trabalhos sobre o campo da ciência política, o campo científico da ciência política. Então, de fato, é uma sub-disciplina, refletir sobre a própria disciplina. A gente tem instrumentos bibliométricos, cientométricos, softwares cada vez mais sofisticados para lidar com esse volume de informações, para lidar com um milhão de artigos, os dois milhões de artigos, eu acho que isso é interessante se não se tornar a disciplina hegemônica, porque, afinal de contas, a gente tem que falar sobre política, não sobre a ciência política. Quer dizer, a gente deveria se interessar mais pela política do que pela ciência política. Embora seja sempre, quando a gente está em uma posição de avaliação da área, de conhecimento da área, esses instrumentos são muito importantes. Então, ler sobre como é que funciona a área, a dinâmica, a história, as relações entre grupos, citações, hierarquias, isso é tudo muito instrumental. Aqui, no caso, não é um estudo sobre a disciplina, é uma ferramenta instrumental para a bibliografia. É principalmente isso. A gente pode combinar? Pode combinar, porque, por exemplo, a gente pode selecionar inicialmente aqueles 3 mil, aqueles 3 mil, a gente poderia começar escolhendo, jogando num software de análise cientométrica, para ver clusters de sub-temas dentro da temática populismo, ou para ver autores centrais, autores que aparecem no centro da rede, ou que formam clusters, ou que se comunicam de alguma maneira. Então, quer dizer, a gente pode usar esse instrumento como um instrumento para facilitar esse trabalho de screening, de seleção de textos. Enfim, automatizar um pouco esse trabalho, em função do volume e do desafio de informações. Então, são duas coisas. Uma coisa é uma disciplina que reflete sobre si mesma. Eu acho que isso não pode ser o principal da ciência política. E, no caso aqui, é só uma técnica a mais mesmo. É só uma técnica a mais mesmo, que pode combinar software de cientometria. Professor Kodato, a questão é que o critério de seleção, ou um dos critérios de seleção, é a leitura dos resumos. E daí a gente tem um problema, eu queria ver um pouco da tua experiência em relação a isso, é como trabalhar com resumos que, geralmente, na nossa área, não são estruturados, como nas áreas das ciências da saúde, ou outras áreas. Pois é. Excelente questão. Eu fiz um trabalho com dois colegas, que foi publicado no volume Sociologia Brasileira Hoje, algo assim, sobre a sociologia política no Brasil, e a gente analisou 501 resumos de periódicos brasileiros, tentando achar onde estava a sociologia política, e qual era o perfil dessa produção, etc. Desses 500, eu posso dizer para vocês que 150 a 180 não faziam o menor sentido. Eram incompreensíveis. Eram incompreensíveis. Eu selecionei causas, mas eu não posso expô-los. Então, quando eu vou dar curso de redação científica, eu exponho os meus mesmo, para mostrar a que ponto a gente pode chegar na incompreensão. Mas, sim, é difícil. É difícil. Por isso que software de análise centométrica, como ele analisa palavras, e não analisa exatamente o sentido, ele pode funcionar assim como uma primeira peneira, como uma primeira organização. Muitos artigos que você não consegue saber o que querem dizer, você vai excluir porque você não consegue saber, porque às vezes você não consegue saber. Pelo título, pelo resumo e palavra-chave. Palavra-chave é a coisa mais problemática, porque quando se deixa o autor da palavra-chave, aí vem aquelas palavras, vocês sabem, Brasil, partido, que não querem dizer nada. Felizmente, já se criou um algoritmo para produzir palavra-chave a partir dos artigos. Então, você submete o artigo, o editor ou revistas profissionais. Não no nosso caso, as revistas são feitas em casa, literalmente em casa, no computador de casa. Mas, enfim, revistas profissionalizadas produzem. Ou o próprio editor dá as palavras-chave. Então, eu espero que a gente evolua, assim, no sentido normativo, que a gente evolua para resumos estruturados. Pode ser introdução, materiais e métodos, resultados de discussão, ou outra estrutura, mas que sejam resumos compreensíveis. Então, a gente ficou muito tempo preso à literatice, tentativa de escrever bonito, escrever literariamente. E aí a gente lê coisas que são incompreensíveis. Mas, como nesses 3 mil aí tem muito pouco em português, a gente confia que nas revistas gringas os resumos sejam melhores. E, de fato, são. E, de fato, são. Principalmente nos últimos 10 anos. Os resumos melhoraram bastante. Muitos periódicos americanos, estadunidenses, como se diz, muitos bons periódicos há 10 anos atrás não tinham resumo. Não tinham resumo. Mas, agora, a grande maioria tem e os resumos são muito bem feitos. Então, os resumos são muito compreensíveis hoje. E os resumos dos periódicos brasileiros, em alguns periódicos, estão melhorando bastante. Alguns periódicos. Tem outros que não têm salvação, mas aí não tem salvação. Não tem o que fazer. Acho que a viabilidade e a utilidade dessa ferramenta para a confecção de artigos é inegável. Mas, na tua opinião, no sentido de tese ou dissertação, tu acha que ela tem a mesma viabilidade, a mesma aplicabilidade do que um artigo de periódico? Então, em tese e dissertação, esse processo de screening, de seleção, vai ser individual. Então, a gente não vai ter um índice de concordância. Mas, sim, eu acho que ela é útil, sim. Em tese e dissertação, tem que ter revisão da literatura. Tem que identificar, por exemplo, o gap, a lacuna que você vai preencher. E quanto mais, digamos assim, quanto mais instrumentos a gente tiver para processar o imenso volume de informações, melhor. A gente não precisa acoplar à tese e dissertação uma revisão da literatura sistemática desse tipo. Não é preciso acoplar isso. Isso é feito para aquilo que eu falei. Tem o artigo de pesquisa e tem o artigo de revisão. Isso é feito para o artigo de revisão. Mas a gente poderia usar instrumentos como a software de cientometria, o heavy man, o start e tal, antes de perguntar para o orientador o que ler. Antes de perguntar para o orientador o que ler, a gente faz essa pesquisa, faz essa seleção. Esse instrumento de hierarquizar quantos por cento de palavras-chave que eu escolhi que estão presentes no artigo é um instrumento, enfim, você não precisa produzir uma análise sistemática, mas você pode usar instrumentos que a análise sistemática usa para ir selecionando a tua literatura. Na tese da dissertação não precisa ter protocolo de busca, string de busca, protocolo de seleção, porque esse não é o objetivo. Mas esses instrumentos podem ser usados para chegar na revisão narrativa, por exemplo. O que escolher? Em que ordem ler? Uma pergunta que a gente se faz. Em que ordem ler? Quem é o autor mais importante? Bom, você pode colocar 3.500 artigos no software e ele te dá um mapa e aparece lá em geral. Pippa Norris, Robert Dow, Scott Van Warnen. Bom, então eu começo por aqui. Mas você tem razão. Eu não estou aqui propagandando que a gente acople a revisão sistemática à tese e dissertação. Estou dizendo, olha, dá para fazer de um jeito legal. Sim, sim. É possível combinar. É possível combinar. Seria bacana se a gente, se essa geração de vocês começassem a produzir revisões que fossem revisões que a gente pudesse reproduzir a busca, que a gente pudesse ter um banco de dados de artigos, bom, vocês vão publicar lá uma revisão, aí vocês enviam o banco de dados que está em TXT com todos os títulos, resumos e palavras-chave e a bibliografia dos artigos. E quando esses softwares importam, softwares de análise centométrica, importam, eles importam não só o título, resumo e palavras-chave, mas toda a literatura, todas as referências bibliográficas citadas em cada artigo. Então isso é muito útil. Tem que publicar isso e tal, tem que publicar o banco de dados. é um ensino muito útil. Então eu agradeço imensamente ao professor Adriano, a presença de todos, de todas, e peço uma salva de palmas ao professor Adriano. Obrigado. 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 Obrigado.